Do 360 eu tô falando desse aqui, The Walking Dead Survival Instinct. Lançado em março de 2013, desenvolvido pela Terminal Reality e além do Xbox 360, o jogo também foi lançado para Playstation 3, Wii U e PC. Trata-se de um game de tiro em primeira pessoa, o primeiro nesse estilo para os consoles, baseado no universo do Walking Dead. A crítica bateu forte em cima do jogo. Várias pessoas também criticaram para mim. Eu acho que eu trouxe aqui no programa a versão de Playstation 3 antes e muita gente falou que era uma bomba. Mas como eu sou muito fã da série, eu peguei essas versões desses jogos aí para poder conferir. Porque eu tenho certeza que eu, apesar de o jogo ser ruim, eu vou gostar. Vocês sabem que o meu gosto é bem eclético, eu sou bem flexível com jogos duvidosos, digamos assim. Então eu tenho certeza que eu vou curtir bastante esse Walking Dead Survival Instinct, inclusive nessa versão de Xbox 360.